ó mais divertido o tão grande minha filha sorriso de nutella não enxerga foi muito bom dar mamá pra você meu potinho bem pequenininho bom dia família que já chega dando oi frio tudo bem com você hoje o papai noel o papai noel não te viu numa casa era seu pai estava vestido de não era o liã que estava vestido de noel então onde que está o papai noel nesse momento é só um balão de papai noel e papai noel existe é uma pessoa de guisada de guisada sabe o que é de guisada fantasiada em português lara essa palavra em português é fantasiada fala ela é muito safada liãzinho quase dormindo só que não papai super animado com o passeio que eu arrumei para ele hoje ele só bem por causa da comida e você lara o friozão que eu vou enfrentar não é gostoso mas eu faço tudo pra trazer conteúdo diferente pra vocês cinco graus nem é gostoso quantos graus de manhã cinco graus nem tá frio cinco graus e nem tá frio coloca nos comentários vocês acham dobrar a temperatura hoje ao longo do dia vai chegar em 10 né olha que maravilha 10 graus lara é muita coisa gente você quer dar sua opinião que tirou a bota dele é a família de blogueiros é família de blogueiros então como eu prometi para vocês estamos indo porque é a pessoa que faz blog é que filma assim igual a mamãe tá fazendo como eu prometi para vocês como estava falando estamos é a caminho da feirinha da feirinha o melhor né do marché de noel que é nada mais é do que uma feira no meio do jardim cheio de barraca de comida de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar besteirol e com pista de patinação no gelo roda gigante um monte de brinquedo para as crianças eu quero patinar no gelo é a única coisa eu não quero nem comer porque eu tô de regime mas eu quero patinar no gelo eu quero tomar uma coisa que eu posso agora porque eu li antes mamou que dá uma novidade o tomate então e estamos em frente a lado rei aquela do rei lá do rei é de macarrão sabe esse macarrões mais famosos que tem aqui em paris é deles a loja linda lá dentro loja não é que tipo um restaurante mas o atendimento deixa a desejar vale lá chegamos esse lugar ó é bem no louvre e aí tem esse jardim aqui em frente que é enorme e aonde fica um dos marchés de noel na de paris que tem vários aqui esse eu acho que é o maior ou como que é muito quente de vai falar imagina como tá quentinho lá em cima na roda gigante e a lara já tá louca pra ir é fechado então de boa tá lotado e o que tem resumindo é um monte de barraquinha assim um monte de comida na diferente e os brinquedos vamos ver o que a gente vai comer agora olha que bonito esse aqui ó o croque cracique isso daqui é famoso aqui em paris aqui ó são os lanches tipo é foi tornado de batata aí o tornado de batata bonito hein não coloca a mão filha que delícia olha que demais muito toque felicidade dela aham tchau tchau larinha tá olhando menino que não para de rodar ali ai 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 ui ui linda minha tão grande minha filha aham fala giovani gente eu tô gorda já só de olhar os lugares eu tô igual pinto no lixo ele tá desesperado ele tá abismado com tanto de comida oi filha um pássaro é muita comida e é uma coisa mais gostosa que a outra entendeu então vai ser que difícil escolher o tamanho desse queijo aqui é fundir parece minas gerais tá um cheirinho bom de queijo fui eu fui eu desculpa passarinho lindão larinha tô vendo o porquinho ali ó lara que bonitinho bem fofinho e o que que é isso aqui escargou nossa olha isso giovani buti a gostar em escargou é o que eu quero é a casinha do vinho quente olha que gracinha esse lugar meu dois anos sem isso por causa do vídeo hum eu quero tem que tomar o vinho com a máscara via tudo com equilíbrio foi muito bom da mamá para você ver e agora chegou a minha vez voltar a beber bom lian não tomou mais feita no peito é agora o peito voltou papai respeito nunca é meu larinha pediu menu hot dog escondido aqui atrás da mesa veio o cachorro quente batatinha tá linda bem sequinha e uma coca bom não enxerga olha o prato que o papai escolheu chama como a ligou a ligou queijo é um purê com muito queijo e um salsichão é bom bom demais salsicha de porto ela tá preparando o meu agora vem dentro dessa base de pequenininha é tudo igual esse queijo bem minúsculo caraca eu pedi esse aqui mas eu acho que ela pegou errado em eu pedi outro a formagem ela pegou também mas ok tudo é bom meu potinho bem pequenininho de fundir a gente já quase acabou com ele que primeiro a gente vive depois a gente filma e assim é para eu comer mas aí o marido pegou o lian pegou só a lara que não quis lenda tá que come o pãozinho lá ó isso ele abre a boca e chocolate o que você quer ver minha comida é fundir é mó bom é aqui ela não gosta e ela fala igual você na ver que quando a gente fala assim é que sabe no brasil é que vocês falam pé olha aí meu look e olha a calça da década de 70 blusa do primeiro a brusa brusa do primeiro inverno cachecol da neve esse é mesmo e a bolsa nova que ela ganhou e é linda tudo bem mas tá valendo e esse lugar é enorme gigantesco aqui além das comidas tem barraquinhas ó para você jogar e ganhar prêmios jogar um euro a partida ou eu quero jogar vou jogar isso aqui agora vou pegar sete moedas sete círculos né olha e aí vai ganhar alguma coisa ou vai essa jogadinha para o 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 c la o o o o o the o 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 ó o o cima testem o ele tem que entrar dentro da caixinha É, eu ia a meta, mas já viu. Merte. Essa riva já meta. Quer jogar? Muito bem, Laurinha. Deixa o papai jogar dois. Não tem problema. Isso é mais importante, ele é brincar. Nossa! Já não é? Não, tem que ser lá em cima. Vai lá, tem um... Qual que você quer? Como se ele fosse jogar, realmente. Ninguém consegue, ó. Esse daqui é igual aquelas maquininhas. Uou, quase, hein? Quando eu era... Tem goffre. Tem goffre? Nossa, danosa. Olha isso daqui, ó. Aqueles marshmallow. Tético Choco. Marshmello de tudo quanto é tipo. E o papai safadinho encontrou goffre. Bem aqui, olha o tamanho. Olha o tamanho. Eu sou apaixonada por esse doce. Isso daqui, ó, eu lembro da minha infância. Eu andei muito. Tinha esses parquinhos de bairro. Eu ia. Nem sei como chama isso. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários. Esse lugar é pra engordar. Essa barraca aqui tem churros. O goffre que a gente gosta. Chocolate quente e crepe. Meu Deus. E olha que lindo. Ah, Laura, que legal. Tem aquele tobogã. Que a gente foi no outro. Que top. Aquele ali eu quero ir. Cadê o Papai Noel? Cadê o Papai Noel? Tá bem aqui dentro, ó. Escondido em algum lugar. Errou. O que você viu aí? Aquilo ali, ó. Eu lembro que a Lara era pequenininha. A gente ia viajar nessa época de Natal. E ela ficava louca com esses negócios de balão. Né? Eu quero uma bonita. Ah, isso não serve pra nada, Lara. Você compra num dia e no outro tá murcho. Vamos tirar foto com o Papai Noel. Você quer, filha? Eu quero um balão. A gente tá se perguntando o que é esse brinquedo. Chama Le Manoir de Noel. Como não fazer artes plásticos. Como não fazer artes plásticos. Porque os bonecos são muito feios, né? Eu falei, deve ser alguma coisa de terror. Mas aí entra dentro de um carrinho ali, ó. Olha lá. O pessoal andando lá. E aí você vai passando. Não sei o que que tem lá dentro. Mas eu acho que eu não vou pagar pra ver. Faz dez minutos que a gente tá andando. Porque eu quero encontrar um lugar pra patinar. Tá dizendo que é pra lá. Eu vi. Olha lá, ó. O brinquedo horrível que a gente foi no outro. Nem que eu vou de novo. Olha a Lulu patinadora. Ó. O mais divertido é olhar as pessoas. Caindo, né? Porque o gelo tá todo comido, entendeu? Não dá pra andar direito. Tem que lamber o gelo, né? Pro calizinho. Não é legal. Bem pequenininho, né Lara? Uau. Fala. Você é uma mamãe? Nada. Ô Giovanni. Sem graça. Lian aprendeu a falar não. E aprendeu a piscar. É. A piscou pra Tom Tom. Vai, pede pra ele. Pede? Fala nananão. Não vai fazer? Só porque a gente pegou a câmera. Lian, como que é? O nananão? Nananão. Nananão? 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 Nananinanão? É, gente. Não quero mostrar nada pra vocês. Lian, Lian. Olha lá, fez, fez, fez. Ele fez. Nossa, quanta fumaça. Ela tá fazendo o crepe da Natalinha. Da Natalinha, melhor, né? Da Larinha. Olha isso, que bonito. Não vai vir. Não, eu falei Natalinha, não sei de onde que eu tirei isso. E aí tem todos esses sabores, ó. Dá pra ser com morango, com chocolate, com frutinhas, com M&M's. Vamos lá. Passou. Dá uma dobradona. Bota dentro de um saquinho. Olha que pequenininho esse crepe. Dá pra 10 pessoas, Lara. Ou você come sozinha? Eu como sozinha. Você come sozinha, né? Tá de regime? Você tá de regime? Enfiei o pé na jaca hoje. Você tá de regime. Só hoje, gente. Incomovi aqui e não comei o guf. Melhor não vir, né? Olha lá, Larinha, também. Olha o crepe de Nutella. Isso não deixa cair. É profissional pra comer. É. Muito. Olha que rostinho mais limpinho. Mostra, pessoal. Dá um sorriso, senhor. Ah, sorriso Nutella. Sorriso de Nutella. Nós saímos da Mubuca. E olha que bonito que é aqui. Essa parte do jardim que eu falei pra vocês. As árvores peladinhas no inverno. Minha Larinha quer ir ali, ó. Na roda gigante. Agora. Tá que não aguenta. Porque ontem a gente deixou ela escolher o horário que ia dormir. E ela foi dormir muito tarde. E hoje acordou cedo. Ela tá cansada. Mas não admite. Nunca. Que tá cansada. O Gil queria que agora, toda sexta-feira, ela decidisse a hora de dormir. Falou que a gente tinha que dar liberdade pra ela. Nananã. O que aconteceu? Liberdade pra dentro da cabeça. A gente explicou. Você vai dormir tarde? Você tem que acordar um pouco mais tarde. Porque senão seu corpo não descansa e você fica irritada. Mas quem foi que ela acordou hoje de manhã? Não. Daí ela acordou. Pra onde ela foi? Aí o Gil foi fazer um exame e falou assim pra ela. Você não acorda sua mãe e o Lian. Porque o Lian tava na cama comigo. Que o pessoal ia descansar porque o Lian já acordava de madrugada. Aí ela foi lá na cama. Dei todo o nosso lado. Ela não te acordou. E ficou respirando assim ó. Bem fundo. Ela não acordou a gente. Entendeu? Ai meu Deus. É muito fofinha.